A Cicatofalde É uma regola formada, é uma regola formada, l'arbitro não é que você escolhe. Não tem importância. Foi o golotra. Amém! Vai, vai! Vai! Vici, vai! Vai, vai! Vai, salire! O que você vê? 10 metros. Bravo que eu já. Dai Acqui, aproveitá-te, dai! Dai, dai, dai! Povero, o moleque! Dai Acqui! Era derrata. Não se não se não, não se não, não se não. É derrata, não se não se não. André! Dai Acqui! Dai Acqui! Subito flacateli! Não em meta! Dai, subito! Subito! Bravo! Bravo! Dai, ragazzi, grita così! Dai, dai, dai! Dai Acqui! Dai, Lapaela, recuperate! Dai! Bravo, ragazzi, dai così! Dai, dai, dai! Dai, grita! Dai, che ci siete! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! E você está fermado! Bravo! Estou atentando! Estou atentando? Estou atentando? Estou atentando? E vai, eu estou atentando! E vai, eu estou atentando! Estou atentando! Força! Aqui! Não atentem nada! Vai! Estou atentando! Vai! Perça! Estou atentando! Estou atentando! Estou atentando! Estou atentando! Certo! Estou atentando! Estou atentando! Estou atentando! ganz, ten Tim! Edou, nadamos! Els play! Bogほ! Porça! Vamos! Estou atentando! Estou por! Seganda! Estou! E aí! vem, vai, vai... aCheck it! aBando! Estava por Dario, mas não vai dar. Dianne assim! Veloci! vedi? Vem! A dar o que não é? Dianne assim! Ele teve um balde... Ele teve um balde... aBando! Ele teve um balde. Ele teve um balde. Bom, se você não está preso. E aí eles foram fechando a frente e depois foram fechando a frente e aí eles foram fechando Ai aquis E aí como eles fizeram tanto Que rischio Bello que eram ali, bravo Agora eles eram Dai, dai Que barra! Viva a palma! Viva Viva Sobrando que você não pode Come� de cima E ainda não pode entrar não por que atrevidos para entrar, daí. Tu entras de Ctrl Dai, 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 que essa é boa! Dai! É lì, é? É lì, é? É lì, é? Meta! Combattuta esta hora! Quando são mais ou menos ao seu nível? Ah, são mais ou menos, mas estão tocando bem! Bravi, bravi! Psicologicamente... Masacu! Amicizia! Dai, Gabri! Vedi, mi demoralizo anch'io. Quelli che voglio giocare mi torna la volga. Poi... Prima potevamo avere un'altra calora a portata. Però è meglio per noi per domani, se no domani beccavi tutte quelle forme. Vabbè, come c'è? Che cagoria delle palle! Meglio perveri! E domani ti diverti! Quelle bide, eh? Vole bide! Dai, acqui! 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 Subito! Dai, subito! Dai, aiuta! Non è indietreggiare... Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? No, non è indietreggiare... E passa la roccia! Dai, acqui! Puca è nostro, vai, eh! L'ho vede che se li tolti! Dai, dai, dai! Attimo! Passa! 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 Vai! Vai! Passa! Bello, bello! Va bene idea, sì! Va bene, dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, acqui! Non mollate! No! Ragazzi, ben schierati, ben aperti, il grosso lo salti... Non c'è niente! Eh, no! Ma non lo sono grossi, bravi, veloci! 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 Occhio, occhio, qui... Bravo, Dio! Veloci! 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 Veloci, va bene! No, no, quando il mediano alza la palla la può toccare... Olcio! Occhio, alzi! Veloci! 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 Veloci, va bene! Veloci! Veloci! Diamo! Veloci! Veloci! . . . É maravilhado, mas é algo super bom. Bravo! Ah, eu não acredito! Occhio! 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 La casa é livre! Bravo! Dai! Dai! Aiutatelo! 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 Feliz! Unha reina! Ragazzi, vai! Massimo Meridio. 8 minuti! Io segno a 36.50. Dai! Tuo marito cosa vuole? L'amo viola! Occhio! Occhio! Campo! 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 Un cazzo da Raffalto! Bravo! Campo! 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 É puntado de lì, guarda. É da aquela parte. Dai, acui! Dai, acui, dai! Fuori! Bravo! Vamo a pegar a ferro! Se dormiva! Se dormiva! Fuori la palla! Putala giù! Bravo, bravo! Bravo! Dai, ragazzi! Non sa che li tengono lì. Non sa che li tengono lì. Non sa che li tengono lì. Prego la braccia! Dai! Attenzione! I qua! Il campo! Bravo! Prendilo! No! Vai! Spessalo! Dai! Dai! Una palla! Dai! Tento dietro! Tento! Chiamateglielo! Vabbè! Chiamatela! Avanti! Dai, ragazzi! Dai! Dai, ragazzi! Dai, ragazzi! Quanto a me non mi piace con i tassi. Mi hai rotto una bottiglia d'acqua. Gritta! Gritta, dai! Così! È nostra, no? Sì! Stefano, vai dentro! Vai dentro! Fai un salto mortale, carpiato! È come la pressata, la prima! Se andasse dentro adesso, non gioca la prova. Dai, ragazzi! Perché? Perché è una cosa assurda! Dai, acqui! La cura di lì non deve andare. Sì! Se lo apre, se lo stirano... Eh? Se lo apre? Se lo stirano, si apre un corridoio. Ah! Lì deve passare al primo centro, sicuro che è più grosso. E poi andare al raddoppio. Ma meno. Quello che vedo in televisione, eh! Poi... Dai, 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 dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, dai! Fuori! 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 Bravo! Bravo! Andrea Comandini che paga! Bravo! I palloni! I palloni! I palloni! No! Era con la bere! Vabbè è uguale! E te, frega! Andrea! Una dichiarazione sulla birra che ti offri, di nuovo! Rossa! Rossa! Rossa!